Não tava, hein? Tava a posição legal ele? Tocou de boa na boa, tá na... Cara do gol, Raniel perdeu! Tocou bizarro, velho. Não tem... É impossível, né? Tocou de boa na boa, tá na cara do... Foi valeu a roubada do Yuri. Tocou de boa na boa, tá na cara do gol, Raniel perdeu! Eu... Mano... Nesse momento específico do jogo, cara Quando o Raniel perde esse gol Você vê que a torcida do Vasco faz um frissonzinho de reclamação Repare bem o fundo, ó Que é tipo um início de Ah, pô, ah, vai tomar no cu E os jogadores do Vasco, mano O Nenê, o caralho Aplaudiram e fizeram assim pra torcida vir junto, tá ligado? E aí a torcida meio que falou Tá, beleza, não tem jeito O cara é o Raniel mesmo E é isso, vamos lá